Oi pessoal, quem não me conhece é o Davi, do Davi Paixão e Família. A gente fez uma receitinha de biscoitos. Hoje a gente fez um vídeo de receitinhas. A receita de hoje é biscoito de leite condensado. Não se esquece de deixar o like, inscrever no canal e dar o sininho e compartilhar. Vamos para o vídeo pessoal. É, tá bom. A receita de hoje a gente vai precisar de manteiga, leite condensado e amido de milho. Amido de milho, muito bem. Vamos para o vídeo. Bota todos os ingredientes. A gente bota primeiro amido de milho. Agora é isso ou isso? Primeiro agora. É manteiga? Agora é o leite condensado. Já tá ficando muito bom. Parece que já tem vontade de comer, gente. Não é mãe? Mas eu vou mexer. Leite condensado é uma delícia, né? É. Eu como quase todo dia. Eu fico de noite ou da geladeira. Não pode dar mole no leite condensado aqui em casa. Vou provar. Hum. Tá gostoso. Vamos misturar. Agora ele vai para a melhor parte. Mexendo com a mão. Não esqueceu de lavar a mão. Não. Não. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai fazer o formato. Essas aqui são minhas forminhas de massinha. Agora a gente vai fazer os biscoitos. De qual é esse? Toma que dá. Caramba. Muito devagar. Porque se fazer forte, tá errado. Ficou bonito? Ficou lindo. Consegue tirar? Vai. A gente vai fazer de novo. Gente, não pode ser muito fina. Porque senão a massa quebra. E também na hora de assar vai queimar os biscoitinhos, né? Deixa eu ajudar o Davi aqui a tirar. Já foi um. Agora tira. Vai colocar lá na forminha. Com cuidado. A massa é boa, gente. Como ela é amanteigada, não gruda. E também não precisa untar a forma. Vai fazer qual formato agora? Eu acho que eu vou fazer esse. De florzinha? Vai lá. É só. Tá bom assim? Tá ótimo. Foi maior que o outro biscoito. Só uma parte ficou quebrada. Só nem importa. É só a marquinha. Pode virar o lado, ó. É. Ó que linda a florzinha. Bota lá. Isso é... Agora a gente vai fazer outra. Vou pegar um pouquinho pra gente. Olha como que ficou. Ficou muito bonito. Bota aí nos seus comentários com os meus biscoitos. Ô gente, você que não tem as formas, usa o garfo. Usa sina como que faz. Olha. Pega um pouquinho, faz uma bola. Aqui. Aqui, como que ficou a bola. Agora, só a gente botar aqui. E amassa com o garfo. Muito bem, ó. Como fica lindo assim também, gente. Dá pra fazer das duas formas. Agora, só levar pro forno até dourar. Pega ajuda pra mamãe ou pro papai. Dois mil anos depois. Time stops when I'm falling for you. Tchau.